Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo da série 12 horas e serão 12 horas no hotel com o bebê Se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like pra gente fazer sempre E não esquece de compartilhar E use a hashtag 300mil da Rê Que a gente vai estar respondendo Agora são 8h18 Eu levantei a 6h30 pra terminar de editar o vídeo que vai hoje pro canal e a Lara acabou de acordar Ih, eu acho que hoje o tempo não tá muito bom Opa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos trocar a minha descabelada Eu vou fazer uma maquiagem leve Primeiro eu vou passar o meu protetor solar E hoje o dia vai ser bem corrido porque estão acabando as nossas férias Mas eu quero ainda gravar vários vídeos aqui Então acho que hoje eu vou gravar uns dois vídeos ou três Vou tentar, né Olha trocar a fralda desse bebezinho Ai, ai, ai Ui, ui, ui Você tá com uma carinha Ó a carinha Você tá com uma carinha de muito ser vergonha Você acordou hoje É Oi, amor É que eu gosto tanto de beijar esse pezinho Cadê a mão também? Beijo a mão também Mão Ai, que monte de beijos Que gostoso, meu Deus do céu E a barriga também Que delícia Que não tem nada funcional Então eu não consigo fazer minha maquiagem no banheiro Vou ter que fazer aqui na cama E olha a situação Sentada aqui E o espelho lá longe E a Larinha tá fazendo o quê? Peguei Um pó, né filha? Meu pó não pode, né? Ó aqui os dedinhos, ó Já o que fizeram Ai, ai, ai Ai, 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 ai E enquanto eu me maquiei Larinha faz o quê? Você maquia também Né, filha? É Ela gosta de se maquiar Bom, já estamos prontos E agora vamos tomar café Uh Aqui está o café da manhã No Turquelo Hotel Eu mostro o melhor pra vocês Mas normalmente eu como frutas Bastante E a Larinha come junto comigo Então hoje não tem bastante, né? Mas eu vou pegar, então, o abacaxi E a melancia A Larinha veio gritando atrás de mim Papá Eu acho que ela está com fome Ó Que delícia Nossa senhora Deixa a mamãe cortar? Deixa? Posso? Grazie Larinha está Amando comer os caroços da melancia É bom, filha? É? Que delícia Miam, miam, miam Olha Eu pedi um expresso E o expresso daqui da Itália é bem Curtinho E é uma delícia Nós íamos discutindo o seguinte Se a máquina de torrar o pão Ia estar ali ou não Por causa da história de ontem Mas estava Então o papai vai ter Pãozinho torrado Pronto, ó Fiz certinho Coloquei na gradinha Pra não ter o mesmo problema de ontem Né, Gil? E agora eu vou tomar um cappuccino E olha que bonito Você entendeu, papai? Senta, senão você cai da cadeira Senta Olha, nós acabamos de tomar café E viemos aqui dar uma olhadinha no mar Está bem calminho hoje E olha que vista Né, Larinha? Esse lugar é muito lindo Só que era impossível tomar café aqui fora Porque está muito quente E cheio de bichos também Ai, que coisa mais linda Ela não para Ela fica pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Vamos chamar o papai Pra gente ir pro quarto Colocar o biquíni E ir pra piscina Olha, agora são 9h38 A gente veio pro quarto Pra se arrumar Pra ir pra piscina Bom, enquanto eu arrumo todas as coisas Já estou colocando aqui na cama, ó Larinha está lá assistindo E eu deixo aqui Tudo que eu vou levar Antes de colocar na sacola Pra fazer um checklist E não esquecer de nada, entendeu? Acho que fica mais fácil Bom, a bolsinha da Lara já está pronta, né amor? E aqui eu coloquei o maior que ela vai usar E a minha roupa E nós vamos passar o mesmo protetor hoje Porque o meu acabou É, filha, acabou Acho que significa que a gente tem que voltar pra casa, né? Que tanto de férias é essa? Que já acabou com um litrão de protetor solar Hã? Vocês estão falando pra eu comprar aquelas roupinhas Que protege do sol, sabe? E eu vou comprar sim Obrigada pra quem deu a dica Porém, a Lara não está exposta ao sol mais de 15 minutos por dia, gente Ela gosta mesmo de ficar na brincadeira Então eu sempre procuro uma sombrinha pra ela brincar na piscina Porque aqui, como vocês viram nos outros vlogs Todas as piscinas tem árvore em volta Então a gente sempre fica na sombra Ela fica no sol no máximo 15 minutos por dia E eu acredito então que a cor que ela pegou Que ela está realmente bronzeada É por causa da pigmentação da pele dela Que é igual a minha Eu fico no sol 5 minutos Eu já saio com uma arquinha, entendeu? Olha, são 10h23 e só agora eu consegui terminar de arrumar tudo E vamos pra piscina, Larinha Vai fechar? Quer ajuda? Dá tchau pra ele? Tchau, desenho Tchau Que boazinha, Lara O papai foi pro spa, né, Larinha? Então nós vamos pra piscina sozinhas Papai! O papai não está lá embaixo, filha Eu quero ver quando seu papai voltar a trabalhar Aí danou-se, né? Ela toda hora chama o papaizinho dela Quando ele não está por perto Ela está muito mal acostumada Igual vocês, né? É, o pessoal também está gostando do papai aparecendo nos vlogs Né, pessoal? Então coloca aí Hashtag Gil, aparece mais Nós vamos na piscina que tem mais próxima aqui do nosso hotel E que dê pra Larinha aproveitar É claro Mas a piscina melhor assim pra beber Fica bem longe E isso eu não gostei, né, Larinha? A Larinha quis parar aqui, ó Tá encantada com a boia de peixinho É, filha, é pra vender, ó Tem várias coisas Camiseta aqui de sardenha Nossa, ficou escuro E as boias, olha o tanto Uau! Que demais! Uau! Vamos lá pra piscina? Vamos? Vamos, vamos, vamos! Bom, agora eu vou brincar um pouquinho aqui com a Larinha Ai, meu Deus! A água está gelada, então a gente vai ficar aqui fora um pouco, né, Lara? E ela está amando esse peixinho azul que eu comprei, gente Mas ela está de olho também na boia do outro menininho que está aqui Ela sempre fica querendo os brinquedos dos outros E ó, já está querendo tomar na piscina Você quer pular? Olha, nós compramos dois brinquedinhos novos pra Lara Esse aqui que é a cestinha A mamãe vai abrir, a mamãe vai abrir E a bola do Frozen Que legal! Que demais! É tudo mini, ó, pra brincar na praia A pazinha Pra pegar a areia A peneira Pra peneirar a areinha Pra fazer o castelo A pazinha Olha que bonitinha Ih, olha que veio! Um escorpião, é isso, gente? A mamãe nunca sabe o nome dos bichinhos, né? Dos insetos E um baldinho Ah, de tudo pequenininho Igual a Lara É muito bonitinho Vamos lá brincar na piscina agora com esses? Vamos? Guarda tudo aqui, ó, pra gente ir lá brincar Vem! Pra descer, todo santo ajuda Agora pra subir Uh, com essa larinha no colo A mamãe já está exausta Ai, vamos que vamos Agora são 11h30 da manhã E a gente ia pro quarto Porque eu ia dar banho já na Lara Pra ela ficar pronta pro almoço Só que elas ainda não limparam o meu quarto Então eu vou esperar Vou esperar dar meio-dia Vou ficar nessa piscina aqui Não vou entrar porque ela é muito funda Vou ficar brincando aqui pra Lara Vou mostrar aqui pra vocês como é Esperar dar meio-dia pra voltar pro quarto E dar um banho nela pra gente almoçar Eu acho essa piscina muito linda Olha isso Bonito, né? E aqui tem todo esse espaço, ó Pra descanso Só que esse teto É muito quente Ele deixa abafado Porque não entra vento E parece que, sabe? Sustenta o calor aqui embaixo Minha tá correndo de um lado pro outro Né, Lara? Minha mãe fica grudadinha nela Vamos procurar pedrinha? Ela tá colocando pedrinha dentro do baldinho agora Eita menina que ama pedra Vamos lá procurar umas pedrinhas Agora são meio-dia e 33 E estamos indo almoçar E o papai voltou todo relaxado do spa E amanhã é minha vez Olha, eu acho que a gente pode comer muito macarrão Sabe por quê? Pasta Porque a gente vai subir tudo isso E um monte de escadaria depois do almoço Não é fácil não É muito exercício Aí a gente queima toda a caloria das pastas Maravilhosas da Itália Quem tá com saudade do papai, da mamãe Levanta a mão Quem quer comer um arrozinho Levanta a mão Porque aqui na Itália não tem não E vamos almoçar com essa vista Tá com muito sono Larinha tá morrendo de sono Ela vai almoçar Vai tomar um banhinho E vai dormir a tarde inteira Olha lá o tanto de barcos Uh, lanchas, né? Não são barcos Onde você vai? Hã? Onde a Larinha vai? Vem aqui, vem Vamos pedir o seu papai, vem Tchim, tchim Tchim, tchim E aí, cansada? Não, imagina A Lara é bem levinha Pra subir a saladeira com ela Né, Lara? E ainda os panos sorvete Ela tá engordando mais ainda Ai, ai, ai Ela é muito semelho Que gostoso Faz nham, nham, nham E dá um sorvete babado pra mamãe Olha, eu coloco tudo na boca É igual o pai dela Tá igualzinho, igualzinho, igualzinho Só pra não repartir e bota tudo na boca É igual o papai Fala Igual o papai Lambe o sorvete todo e oferece Você quer? O papai não tem problema O papai vai comer Tá ardendo as coxas? Não A minha coxa não ardeu Minha coxa não ardeu não Eita, ladeira, hein, Larinha? Olha, eu tô carregando isso aqui que é quase igual a Lara Não vem com essa não Ah, claro, igualzinho, né, Lara? Ele disse que a câmera tá tão pesada quanto a Lara Mas tá mesmo, essa câmera é muito pesada É um cara de pau mesmo Mãe, o que que é isso? Giovanni Isso é sorvete, seu cara de pau Lara, a mamãe fez cocô na calça Que horror, que nojo Olha lá, a mamãe fez cocô Não, fala Eu deixei cair o chocolate do meu sorvete Cocô Nossa, que nojo E aí, tá pesada? Agora é minha vez Vai lá, trabalha, papai Os bíceps, tripsis, lispsis Tudo, vai ficar durinho, durinho E aí, tá pesado? Por que que você tava com a língua de fora até agora a pouco? Só foi eu ligar a câmera e ele começou a suviar Cara de pau Muito leve E agora eu vou preparar o banho da dona Larinha Vou ver aqui a temperatura Que gostoso Não? Você não vai tomar banho? Não Vem, vai sim Vem tirar a roupinha e tirar a fralda Pra tomar um banho bem gostoso Ih, me deixou falando sozinha E bora fazer espuma nesse lugar Que demais, Larinha Você gostou? Hã? O papai trouxe bola pra ela brincar O que mais? Tem uma... Ó, o seu peixe Vamos rodar? Vamos ver se ele funciona Opa, é pro outro lado Deixa eu ver Gira Gira Ih, o peixinho não tá nadando Ai, 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 ai Ela tá doida, meu papai Ó, Lara Tchau Você quer afundar também? Afunda Deita Deita, deita Que gostoso Ai, que delícia Relaxa, relaxa, relaxa Vamos lavar esse cabelinho? Vamos? Vamos esfregar esse cabelinho tão bonitinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que gostoso Pra ficar cheiroso Nha, nha, nha Nha, 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 nha Sua mãe e essas músicas, né? Inventadas O abonete que a gente tá usando na Larinha No momento é esse da Mostelo Eu já mostrei no canal pra vocês Ele é shampoo e sabonete A Larinha tá conseguindo segurar a bola com o pé, ó Vai, segura 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 Muito bem Iupi Justosa Tá com sono Vamos trocar e naná E naná Naná Ela dormiu abraçada com a bola Ai, tão bonitinha Sério, tô emocionada Eu tirei uma foto Vou tentar colocar aqui pra vocês E agora é a hora do meu banho Vou lavar esse cabelinho Que tá cruel E vou editar o vídeo Enquanto ela dorme Olha, pessoal Agora são 19 horas e 38 minutos A Larinha dormiu a tarde inteirinha Depois que ela acordou A gente ficou na cama Relaxando Aproveitando os últimos momentos de descanso E agora nós vamos jantar Temos um pôr de sol lá fora Temos um pôr de sol lá fora E uma mesinha pronta, olha Pra jantar Na varanda Só que a gente vai jantar dentro Eu já venho logo olhar Aqui tem uma massa Uma massa, uma pasta Só que vem com frutos do mar Ó, tá vendo? Tamanho do bitelo ali Não rola Daí tem essa mesa aqui Que é uma mesa de frutos do mar Saladinha, entradinhas, né? Porque aqui eles tem primeiro prato Segundo prato Terceiro prato Quinto prato Eu não vou aparecer Porque eu tô sem maquiagem Tô com uma cara Que vocês não imaginam Mas eu tava com desânimo De fazer maquiagem hoje Ai, que bonitinho Eu gosto disso E aqui tem alguns doces Docinhos, docinhos, docinhos E frutas A gente come frutas, tá? Esses doces deles Não são tão bons assim Isso daqui eu nem sei o que que é E mais frutas Aqui tem uma parte com queijos Não muito, né? Isso daqui eu não sei o que que é Eu já provei, eu não gosto E essa aqui tem saladinhas Então eu já sei o que eu vou pegar pra Lara Quantos aninhos você vai fazer? Mostra pra mamãe Fala dois Mostra? Dois Ai, que bocão mais lindo E bonapetit Miam, miam, miam Eu vou papar tudo Você vai também? Nossa, eu gosto muito Mas muito, mas muito, 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 muito De kiwi Com sorvete Minha, miam Oh, sorvete é meu, gente Peguei pra mim Era Nossa, agora eu vou ter que repartir com dois Fala sério, né? Não Tem nem como engordar desse jeito Posso falar? Pode falar Esse creme é diferente Esse creme é diferente, mas é bom? Não Você não vai gostar Eu não vou gostar Eu vou botar o que pra mim Tá tentando fazer dois aninhos Quantos aninhos a Lara vai fazer? Dois Assim, ó Dois Ai, meu Deus Vai comer meu dedo? Ai, ai, ai Socorro Ela mordeu meu dedo Ai Agora faz dois Dois aninhos Faz Isso, assim é uma maneira de fazer Igual papai, faz Quase isso, Larinha Au, au, au Oi, tudo bem? Tudo bom? Ela fazendo com ela mesma Tudo bom? Oi, tudo bom? Bom Tudo bom? Faz com a mamãe agora Faz com a mamãe agora Eu tô aqui meia hora Meu braxão tá doendo Quer fazer com você, papai Oi, tudo bom? Oi Mão Mão, tudo bom? Bom Oi, tudo bom? Bom? Bom Muito bonitinho Ih, está uma noite linda, olha Depois eu explico pra vocês Por que a gente não jantou aqui fora No vlog do tour eu falo, tá bom? Nós viemos pra ouvir o pianista tocar Só que ele sumiu Desapareceu Cadê seu amiguinho, Larinha? Cadê? Cocô Cadê seu amigo pianista? Aqui, ó Não sei, fala, não sei Daí pergunta se ela fica quietinha Ela vai pra essa porta Daí ela vem pra essa porta Daí ela vai pra outra porta Daí ela vai pra porta de lá E a gente fica igual uns doidos correndo atrás dela Porque lá fora tem a piscina, tem a escada Com a mão E apoia com essa mão assim Papai está ensinando Não, não Segura o bolzinho com a outra mão Isso Agora com essa mão Segura lá Não, com a outra Tá bom Aí, você voltou Pronto Deixa eu ver, Larinha O que que é isso? Hã? O que que é isso? É papá Fala assim, vamos comer papá Agora come Come o papazinho Come É areia, né? Que você está comendo aí Aum 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 Como que dança balé? Isso Gira Gira igual a mamãe ensinou Gira Tira uma foto Tira uma selfie Olhando a piano agora Tira uma foto Olhando a piano Lá Tira uma selfie Olha a carinha dela Fala se não dá vontade de morder De abraçar De apertar um monte Porque é muito gostosa É muito linda, papai E assim a gente vai terminando o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Curtam muito Pra gente continuar fazendo esses de 12 horas Viu? Um beijo e até amanhã Tchau